Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais vídeos de vocês de Calilândia. E, pessoal, nós estamos aqui junto com minha mãinha. Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, eu e a Mamas a gente fez algumas atualizações aqui no nosso barco, né, mãe? Isso mesmo. E também, pessoal, eu estou aqui com a armadura dos vegetais. Sim. Lá da dimensão dos vegetais, pessoal. E olha o que essa armadura faz. Ó, peraí, gente... Olha aí! Spawna, pessoal, minis beterrabinhas, olha. E elas brigam entre elas e depois elas morrem, infelizmente. Eu não entendi qual que é o objetivo delas, mas tudo bem. Eu também não. Elas spawnam e morrem, gente, ok. Pois é, é estranho. Aí, ó, pessoal, a gente fez algumas atualizações aqui na decoração. A gente tirou aquela pilastra e colocou um sofá, porque não faz sentido ter uma pilastra no quarto, né? Sim, isso mesmo. Aí, ó, vindo aqui pra cozinha... Ah, não, pessoal, aqui em cima, ó, a gente colocou uma sala de diversões. Ó, tem sinuca, sala de dança, e um lugarzinho pra jogar videogame. Para os nossos hóspedes se divertirem bastante. Isso aí. E aqui, pessoal, na passagem secreta, olha, agora todo mundo vai poder se divertir. Uhul! Olha aqui, pessoal, olha aqui, a gente colocou também os alimentos, né, fresquinhos, ó. Tem frutos do mar, tem vegetais, frutos do mar. Tudo bem fresquinho pra alimentar os nossos hóspedes do navio, né? Isso aí. Aí, ó, pessoal, aqui tem algumas coisinhas, mas eu já vou mostrar pra vocês. Sim. Temos esse quadro, gente, que lindo, olha isso. Gente, que fofo! Muito fofo. Uma gracinha essa nuvem. Ai, vocês já conseguiram ver o spoiler. Aí aqui, pessoal, tem um monte de dinamite, né, e eu coloquei essas barras de pé, essas portas, né, de pé, pra ninguém conseguir entrar. E, ó, 3, 2, 1, e já! Uhul! Gente, olha essa piscina! Quem disse que no nosso cruzeiro não ia ter piscina, hein? Claro, e coberta ainda, se chover, ah, ninguém vai se molhar. Não, se bem que ele não tá molhado de qualquer jeito. É, gente, ó, aí tem aqui um trampolim duro. Temos lugar pra sentar, tomar uma bebidinha, uma Coca-Cola, né? Sim! Temos toalhinhas daí, que você vai pegar aqui a toalha e vai vir pra cá, ó. Você vai vir aqui nos banheiros, ó, tem o banheiro feminino e o banheiro masculino, pessoal. E essas portas são do DecoCraft, pessoal, muito bom. Sim, ela é muito bonita, né? Tem várias cores. Aham! Ó, pessoal, aqui temos lugar pra lavar a mão. Aqui, ó, é o chuveirinho, pessoal. A Ju toda vez que ela vai tomar banho, ela cansa a musiquinha, já perceberam, gente? Nos outros episódios, ela fez a mesma coisa. Aí aqui tem uma privadinha. E aqui do... Opa, do masculino. Ai, gente, essa porta não quer deixar eu ir embora, amor. Sim, ela não me deixou entrar também. Ô, porta, com licença. Muito obrigada. E aqui, pessoal, o dos meninos é tudo igual, porém aqui é azulzinho. Ó, a porta não quer me deixar eu entrar, gente. Tudo bem, eu não vou entrar em você também. Fiquei brava agora. Então, ó, pessoal, o que a gente vai fazer agora nesse episódio, né? Ah, essa porta aqui, socorro! Dá CP. Pessoal, eu e a Mames, a gente vai pra uma outra dimensão, né, mãe? Sim, bem legal. Isso aí. Então, pessoal, quando eu e a Mames a gente estiver lá na dimensão, eu volto com vocês. Pessoal, voltamos aqui. E, gente, olha isso aqui, que já nos recepcionou aqui, né, muito bem. Palhaços, pessoal, palhaços. Gente, essa é a dimensão dos palhaços, eu acho, porque tem muito, muito, muito. Ó, aí a gente dá um tapinho e vem pra cá, ó. Mãe, ó, vem pra cá, ó, a gente bate nele. Palhacildo! Palhacildo. Aí, ó, gente, eles são muito fortes e eles dropam essa gema. Circles Coin. Ah, e a gente colocou os shaders aqui, pessoal. Isso aí. Pra vocês enxergarem melhor, né, Ju? Pra não ficar esfumaçadinho, pessoal, senão fica muito ruim. É, que nem na última dimensão que a gente foi lá, tava tudo verde, né? Se a gente tivesse colocado shaders, ficaria com o céu azul, daí acho que é melhor pra enxergar. É. Olha, mãe, tem um tal de... Olha que bonitinho, azul. Ó, palhaço amarelo, vem aqui, ó. Vem aqui. Ai, ele me dá náusea! Uuuuuh! Nossa, é verdade! Ai, eu corri. Agora eu não sei qual é o palhaço que dá náusea, pessoal. Nossa, galera. Isso, venham aqui. Olha, olha! Ué, caiu todo mundo! Ai, ai. Então, ó, vamos continuar explorando. Olha, tem palhaço verde, gente, tem palhaço colorido. De todas as cores. Gente, tem alguns que estão com umas espadas na mão, né? Que medo! Oi, tchau. Ai! Moça, a gente caiu. Eu caí! Pera. Tô indo, tô indo, tô indo. A gente fica com cegueira, mas daí eu não fiquei com cegueira. Cadê você? Dá TP, mãe. Aqui. O que é isso, mãe? Eu tô voando. O quê? Esse negocinho aqui? Olha, ó, palhacinho laranjado. Ah, eles são bem diferentes. Ah, caiu lá embaixo. Viu? Mãe, você tem uma sorte, hein? Eu tô... Não, a minha asa... Tá de brincadeira. Troca de asa, troca de asa. Não deu tempo. Gente, fui tirar sarro do palhaço e caí. Pera aí, gente. Não acredito. Ó, tô com medo da minha asa acabar, hein? Gente, por experiência, a minha acabou. Ó, aqui, ó, tá quase acabando. Nossa, galera. Mãe, achei um chefão, ó. Sério? Eu acho que é um chefão, não sei. É que é um palhaço inteiro branco, que ele tá num lugar, assim, afastar de todo mundo. Gente, eu vou trocar de asas por precaução, né? Olá, moço! Nossa, 250 ele é... Ai, baixinho você. Mas não faz nada? Ele é do bem, mãe. Ah, tadinho. Não, ele é do bem. Pera aí. Ai, ele troca coisas. Ai, a gente chega batendo no rapaz aqui. Ai, desculpa, seu moço. Desculpa, moço. Não se perdoe. Toma a moedinha aí. Se você quiser também, ó. Temos redstone aqui pra você, tá bom? Ah, ele só aceita a moeda amarelinha. Ah, mas eu te dei uma vermelha aí. É muito preciosa. Gente, a gente batendo ali no palhaço. E ele era do bem. Olha que bom. Nossa, quanto palhaço caindo lá embaixo. Coitado deles. Coitado nada. É, ó, caiu mais... Eles estão me atacando. Nossa. Melhor técnica, pessoal. Você vai lá, chega pertinho aqui. Olha só o tanto, bicho. Mãe, olha esse palhaço aqui. Ele é um bobo. Cadê? Olha lá. Olha lá. E caiu mais um, e caiu mais um. Não, caiu uns 300. Você não vai cair? Nossa, caiu. Cadê o outro? Aí, ó. Gente, coitados dos palhaços. Tudo caíram. Esse aqui é o choco, pessoal. Venha. Choco. Uhul. Você viu essas árvores coloridinhas? Elas são parecidas com os palhaços. Eu não tô identificando o que elas são feitas, gente. Será que elas são feitas de algum tipo de lã? Não sei. Não sei, só sei que quebra se pegar. É, quebra, hã? É, na verdade tem que ser com tesoura, provavelmente, pra pegar, né? Uhum. Ai, nossa. Ah, palhacido. O que esse aqui me deu? Lentidão. Nossa, que legal esse palhaço. Eu não gosto de lentidão, beleza? Nossa, esse palhaço aqui, ele é mais forte, hein? Nossa. É o robô? Nossa, ai, o verde me deu náusea. Ui, tá tudo... Uuah. E o amarelo... Tá girando. E o amarelo, ele dá lentidão. Vamos ver o que isso aqui dá, pessoal? Nossa, o que é isso aqui? Ah, isso aqui... Ui! Nossa, achei que... Aquele moço ali troca, beleza? Ah não, outra asa acabou. Gente, acabou muito rápido minhas asas. Será que... Acho que elas estavam ousadas já. É, mãe, também tô achando. Ó, as minhas estão quase, quase, quase acabando. Gente, olha lá, tem outro palhaço, não é um chefão, gente, lembrando, é um palhacinho do bem, olha lá, tem outro. Não pode se confundir, coitadinho do palhaço. Ai, a gente atacando a espada nele. Ai, ai. Ó, vamos vir pra cá, gente? Também tudo ataca a gente, né? A gente tem que se defender. É, mas ele nem tava atacando a gente, né? É verdade. Ai, ai, pessoal. Vamos ver se a gente acha algo legal. Sim. Olha, mãe, vem cá, dá o seu pé. Nossa, que nome é esse palhaço. Olha aquele palhaço ali, gente. O quê? Cadê você, mãe? Dá o seu pé. Tô aqui, tô aqui já. Tá aqui? Ai, susto. Olha ali, olha ali, ó, vermelho. Tá vendo? Onde? É o Stiches. Stiches, pessoal. Onde, Ju? Ali, mãe, aqui, ó. Logo ali. Aqui, ó. Nossa, gente, eu não tô vendo. Olha aqui o Stiches. Acabou de ficar no chão. O laranjado, você tá falando? O que aconteceu? Morri. Morri, gente. Ai, que triste. Gente, esses palhaços são muito agressivos. Nossa, gente, olha que os shaders. Que diferente que ficam as coisas. Sim. Mas só ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu like, seu like, seu like, seu like, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha.